Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez tô com vocês e vamos fazer hoje esse maravilhoso vestido, gente. Olha que lindo que é esse vestido, gente. Olha só que maravilhoso que é esse vestido. Vamos estar fazendo... Vamos estar fazendo ele hoje aqui no nosso canal. Olha só, é uma peça que vai estar disponível esse mês de novembro lá na nossa Moldes Pet por Assinatura. É um novo projeto da gente aí, onde a gente disponibiliza modelagens, né, para cada assinatura. Tem assinatura mensal, assinatura semestral e assinatura anual. É para essa assinatura que vai essa belezura, a assinatura anual vai estar recebendo nesse mês de novembro essa maravilhosa modelagem aqui. Se você quer conhecer, clica aí embaixo, no link aí embaixo, para conhecer como que funciona. Ficando qualquer dúvida, é só me chamar que eu tiro todas as dúvidas de vocês, tá bom? Olha só que linda que é essa peça. É um sonho, né, gente? É uma maravilha de peça, né? É bem facinho de fazer. Vamos lá fazer ele, então? Mas antes, eu gostaria de pedir para você, que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe na nossa rede social. As nossas redes sociais estão aí, o link está aí embaixo, nos acompanhe por lá. Eu tenho Facebook e tenho também o meu Instagram particular e vou adorar ver vocês por lá, tá bom, gente? Qualquer dúvida que ficar, se vocês quiserem saber como que funciona a nossa Moldes Pet por Assinatura, é só clicar ali. Tem o nosso e-mail, tem o nosso WhatsApp, é só entrar em contato com a gente, que a gente explica para você, tá bom? Então, é isso, gente. Bora lá fazer essa lindeza? Vem comigo, é rapidinho, mas antes, roda a nossa vinheta aí. Música Oi, gente, vamos fazer nosso vestido Abigail? Bora lá, então. Você vai usar botãozinho Rita, tá? Vamos usar fita de cetim para fazer o laço. E aqui, eu tô usando tricoline. Se você quiser enfeitar mais essa peça, ela tem possibilidade de enfeitar mais, tá? Nos babados, do lado, tudo, você pode enfeitar mais. Hoje, a gente vai fazer assim, tá? Então, aqui, eu tô usando tricoline. Esse molde aqui, você vai cortar quatro vezes dobrado, que é o babado. A saia, duas vezes dobrada. Esse molde aqui, é o nosso molde da saia, tá? Aqui, debaixo, duas vezes também, tá? Então, o molde da saia, ele vai pra você assim, tá? Ele vai assim. Aí, você não destaca. Você corta a saia normal, aí, depois que você destaca essa parte aqui, tá? Pra dar certo, tá? Então, duas vezes a saia, duas vezes aqui o babado da saia. Aqui, tá? As costas, você vai cortar duas vezes dobrado, tá? Aqui, a frente, duas vezes dobrado também. Então, vamos lá. Vamos começar com os babados. Cadê os nossos babados e as nossas alças? Eu vou usar também esse passador de fita, tá? Pra tá unindo a balinha com a saia. Mas, você pode tá usando algo parecido com essa telinha aqui, ó. Pra unir elas, vai ficar super bonito. Eu só não vou usar essa tela, porque não tem nem... Eu não tenho nenhuma cor ali que combine, né? Tinha que ser um roxinho. Senão, não fica legal. Então, como eu não tenho nenhuma cor que combine, eu vou usar o passador de fita, tá? Mas, você pode usar aquilo ali. Também, você pode tá colocando alguma coisa aqui nos babados. Como esses pompons ou uma cianinha, né? Você pode tá colocando. A gente não vai colocar, tá? Mas, você pode tá enfeitando aí, conforme a tua vontade, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui os nossos babados. E vamos pregar aqui um e o outro. Vou começar com esse aqui. Passar a costura aqui, tá? Essa modelagem estará disponível no nosso moldes por assinatura, né? Modelagem PET por assinatura. Moldes PET, a Netflix da modelagem PET. Então, estará disponível na assinatura anual, tá? Esse mês de novembro. Bora lá. Vamos lá. Vamos lá. aqui a gente vai fazer piques e vamos virar a nossa peça e aqui a gente vai pre-espontar nossa peça você pode estar usando textoline, pode usar outros tecidos, tá? tecidos leves, porque estamos no verão feito isso, a gente vai agora franzir o nosso cabado aqui a gente vai fazer peça o se alerjo 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 vinilos o se alerjo o se alerjo e os Fechamos a nossa alça aqui por perto, porque a gente vai precisar medir. Então, a gente mediu aqui na alça, tá? Tamanho e reserva. Agora, vamos fazer a outra. Vamos fazer a outra. Vamos fazer a outra. Feito o pique, a gente vira a peça. E aqui, a gente vai pra espontar. Vamos fazer a outra. Vamos fazer a outra. Vamos fazer a outra. E agora, vamos franzir a nossa peça. Vamos fazer a outra. 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 E aí E aqui pronta as duas, vamos pegar as nossas alças E aí E aí E aí E aí Vamos pregar aqui, ó E aí 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 Agora vamos dobrar aqui a nossa alça E vamos pregar aqui. Virar. E vamos fazer a mesma coisa aqui. E vamos fazer a mesma coisa aqui. E vamos fazer a mesma coisa aqui. Tchau. Respontar a nossa alça aqui. Respontar a nossa alça aqui. Respontar a nossa alça aqui. Uma das nossas alças já tá pronta, vamos fazer a outra, rebater a outra. Respontar a nossa alça aqui. Aqui as alças prontas. Vamos pegar a nossa frente. A gente quer que a alça fique assim, tá? Essa parte de cima aqui é livre e aqui é os babados. Então, a gente vai colocar aqui. Deixar um espaço aqui pra gente costurar a nossa frente, o nosso forro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim. Agora, a gente vai costurar o nosso forro. Vamos começar aqui de cima. Já passamos uma costura aqui pra prender. Tchau. 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 E aqui a gente vem costurando. Vamos lá. E aqui, eu gosto de fazer assim pra ficar mais certo, tá? Não gosto de fazer direto, não. É aqui, a gente vem para o outro lado. E aqui, eu gosto de fazer isso. E aqui, eu gosto de fazer isso. E aqui, a gente faz piques. E aqui, a gente vira a nossa peça. E aqui, eu gosto de fazer isso. E aqui, a gente pressuponta a nossa peça e fecha esse buraco que a gente deixou aqui pra virar. E aqui, eu gosto de fazer isso. E aqui, eu gosto de fazer isso. E aqui, eu gosto de fazer isso. Ficou assim. Reserva ele agora. Vamos pegar aqui. O nosso, nossas costas. Vou fazer um pique aqui pra gente saber que ele é o meio. Ficou assim. Ficou assim, gente, ó. Ficou assim, gente, ó. Ficou assim. 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 Aqui eu já vou pregar. Aqui eu já vou pregar o nosso... Passar a cor de fita. 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 Aqui eu vou colocar o forro. Passar a cor de fita. 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 Agora, aqui. Sem pregar a nossa abriga junto, a gente vai costurar. Esse aqui é difícil, mas é assim, tá, gente? Nos tamanhos menores que você não conseguir fazer isso, aí você pode tá fazendo sem abriga, né? Ou colocando uma saia só. Vamos lá. 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 Até aqui. E aqui a gente vai virar, tá? Tá? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto